Lá, 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 lá~! Titei é tudo de melhor, minha faz pior e acalanta meu coração. É tudo de melhor E afasta o pior E acalanta meu coração Ai amor, amor Buscando inspiração pra compor Viajei no teu corpo, fogô Os segredos das quatro paredes que cercam das vidas Foi encantador No meu peito bateu emoção Entendi que era mais que paixão Nossos corpos querendo um ao outro Encaixe perfeito o delírio de amor Ai amor, amor Buscando inspiração pra compor Viajei no teu corpo, fogô Os segredos das quatro paredes que cercam das vidas Foi encantador No meu peito bateu emoção, entendi Que era mais que paixão Nossos corpos querendo um ao outro Encaixe perfeito o delírio de amor Vem pra mim Vem pra mim Se entregar de novo Renovar meu fogo A desejo faz-se na atração Te ter É tudo de melhor E afasta o pior É acalanta meu coração Ai amor, amor Amor, amor Buscando inspiração pra compor Viajei no teu corpo, fogô Os segredos das quatro paredes que cercam das vidas Mas foi encantador No meu peito bateu emoção, entendi Que era mais que paixão Nossos corpos querendo um ao outro Encaixe perfeito o delírio de amor Vem pra mim Vem pra mim Se entregar de novo Renovar meu fogo É desejo faz-se na atração Te ter É tudo de melhor Me afasta o pior E acalanta meu coração Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Se entregar de novo Vem pra mim Renovar meu fogo É desejo faz-se na atração Te ter É tudo de melhor Me afasta o pior E acalanta meu coração Lá 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 L É tudo de melhor, me afasta de pior, me acalanta meu coração, ai amor. Renova meu fogo, Ricardo Madeira, mais uma pra vingar. Obrigado.